E aí tudo pronto vamos agora para mais uma categoria agora começamos com a graduados duas baterias da graduados para fechar também os classificados aí graduados grupo A bateria 3 bateria que vai começar a definir os classificados da categoria aí tudo pronto para largada aí vamos para graduados grupo A bateria 3 quando baixar a bandeira está valendo está valendo está valendo vamos começar a definir os classificados da categoria graduados largou todo mundo embolado vem todo mundo junto para fazer a primeira curva aparentemente mesmo levantando alguma poeira ali passou todo mundo eles vêm para completar agora a primeira volta né abrir de fato a volta vamos completar só na próxima abrindo a volta aí com o Mario Blum na primeira posição tem que buscar a vitória o Mauro Blum que é ele tentar uma classificação Mauro Blum buscando a classificação dele nesta bateria Mauro Blum primeiro Rodrigo Basqueira na segunda posição o Joas Viana Júnior é o terceiro de uma sede de pista agora ali o Joas já vão começar a encostar nele o Jesus Assunção também precisa da vitória o Rodrigo Basqueira na segunda posição com a volta mais rápida nesta primeira volta válida vai tentando ultrapassar o Mauro Blum sendo bastante pressionado o Rodrigo Basqueira assume a primeira posição assume a primeira posição Rodrigo Basqueira e pede ajuda vamos para frente me ajuda a chegar no infinito e no além é mais ou menos isso que ele falou tu conseguiu fazer a leitura labial pelo capacete? eu sou bom na distância sim eu sou bom o kart 67 quem é ali que não para de xingar meu Deus a gente jogando truco? não não na próxima página Eduardo Guidi agora está em décimo quarto largou em último uma volta ele... qual que é a nossa aposta? acho que ele chega em terceiro olha o Mauro Blum assumindo a liderança Mauro Blum reassumindo a liderança ali está brigando com o Basqueira na verdade estão trocando de posições o Rodrigo Basqueira vai passar em primeiro de novo eu posso esperar mais uma volta para dar meu palpite? faz perder ponto né? só isso décimo quarto eu acho que ele chega em segundo aí Rodrigo Basqueira, Mauro Brum, Geis, Assunção, Juas Vena Jr. Maicon Brugman, Ricardo Salvador, Dori Puticame, Fábio Benassi, Clint Trelha, Gabriel Belmer, Anderson Weiss, Marco Vanim, Dades Poganix, Eduardo Guidi, Marcelo Magnani, Rafael Fleck, Giovanni Novaes, Diego Cardoso, Rodrigo Juliano, Alex Pereira e Cristiano Benassi, os 21 que estão na pista agora o Guidi está pedindo ajuda do Magnani ali o Magnani, vai ser o comentarista na Super Graduados vai estrear na última bateria da Super Graduados a última participação do Magnani na TV foi interpretando o Alan do Se Beber Não Casa é, com o nome bonito do personagem é verdade né? é tudo por isso que há uma interação mas dizem que o Alan tinha... não, não, é só o nome aí o Maicon Brugman tentando colocar por dentro para fazer a ultrapassagem fechar ali o Juas Juas Vena Jr. conseguiu fechar a porta dele aí o Ricardo Salvador colocou por dentro e fez a ultrapassagem o Guidi já é décimo, está atrás do Weiss que já ganhou uma bateria nessa categoria será que eles vão se ajudar? eles estão brigando pela vitória final né, no geral já passou, já passou, já vi aqui eu vi aqui no visual que ele já fez a ultrapassagem, já é nono não se ajuda né? mas vai ser fácil tu olhar agora aqui na entrada da lanceria do Grampo ele batendo no capacete para o Weiss ajudar não tenho dúvida não tenho dúvida, não tenho dúvida a gente já assunção agora pedindo ajuda também para buscar buscar o Mauro Blum e também é uma disputa antiga entre os dois pilotos hein? sim, é disputa da Open não era isso? disputaram na ANP inclusive a vitória foi do Jesus Assunção e o Mauro Blum teve que correr o traçado todo a pé na disputa entre os dois pensa em uma pessoa feliz o Cesar Santos ainda não é você Rafael Demer não, eu sou o Rafael então ainda não é para você descer permaneço aqui Mauro Blum recuperou a posição e vai passar em primeiro recupera a primeira posição Mauro Blum em cima do Rodrigo Basqueira Eduardo Guidi passou em oitavo lá entre os pilotos que já venceram a bateria ele passou em oitavo virando meio segundo mais rápido do que qualquer um acima dele ele é o único virando a casa 39 já ultrapassou mais gente lá na entrada do Grampo acho que aquele terceiro não vai rolar acho que é o segundo? acho que vai ganhar aquele terceiro não vai rolar eu achei que o pessoal fosse mais rápido fosse dificultar um pouco ele é capaz do James dificultar mais também duvido é não é querer puxar saco mas é bonito ver sabe o que eu quero ver? a super final é exatamente com uma U é vamos esperar mas a tendência é que muita gente boa passe sabe então sejam 15 pilotos assim que vão ser 15 na super final eu queria ver o Guerra na super final não sei se é possível não é impossível não é impossível né mas vai ter que ganhar a próxima bateria não vai ter Sandy e Junior na super final também não vai ter a lenda né não a lenda não vai ter a lenda de certeza que não vai ter Vasqueira reassume a primeira posição os dois ficam trocando de posição entre eles e não é nada bom para os dois porque assim eles perdem tempo e o pessoal vai chegando e atualizar ele já é quinto quinto colocado faltando 7,49 aí a rodada eu vi o macacão amarelo eu achei que fosse macacão laranja eu não era do 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 Benassi ali era do Fábio Benassi agora o Ricardo Salvador é a próxima vítima Eduardo Guido ali pra cima do Ricardo Salvador já brigando pela quarta posição Ricardo Salvador que foi muito tempo embaixador da delegação caterinense não foi? no campeonato brasileiro? no campeonato brasileiro ou sul brasileiro não brasileiro mesmo Basqueira na primeira posição Mauro Bum segundo Gês Assumpção terceiro Eduardo Guido já é o quarto colocado e que outra passagem ali na parabólica né o Salvador errou na entrada deu um espacinho mínimo mínimo o suficiente pra é e agora na frente deles aparece já vai passar já passou já informo pra você de casa já que nós estamos com o problema no sinal que Eduardo Guido passou de passagem em cima do Gês Assumpção e já é terceiro colocado por enquanto quem tá ganhando a aposta é o Alan é tu falou segundo eu falei segundo só que se ele chegar em segundo ele já pega o primeiro é tão colados né Basqueira e Mauro Bum tão completamente colados então não tem já sinal restabelecido 39 4 4 7 melhor volta da prova Eduardo Guido isso disputando duas posições são faltando 6 minutos para o final da prova restaurante pergunta grita a gente responde Basqueira primeiro Mauro Bum segundo Guido terceiro Assumpção quarto Salvador quinto aí o Viana Júnior na sexta posição Brugman em sétimo Weiss em oitavo Belmer em nono e Fleck na décima posição são os dez primeiros agora que ele que ele não estava disputando colocação ele fez a volta mais lenta é pela primeira vez ali nós temos também o Basqueira abrindo um pouquinho né Demer o Rodrigo Basqueira abriu um pouquinho em relação ao Mauro Bum algo que não aconteceu desde o começo da prova pela primeira vez ele deu uma descolada aos dois cards o que ainda é 0.6 praticamente nada mas não é mas aquela situação de antes que os dois estavam se empurrando né se trocando posição vamos ver agora como está esse trabalho do do Guido baixando o tempo meio segundo mais de meio segundo né mais de meio segundo o primeiro oito décimos é seis décimos para o Basqueira e oito décimos para o Mauro Bum faltando quatro e trinta não vai demorar muito para chegar eu acredito que mais duas voltas e eu acredito na segunda colocação olha o Anderson Weiss fazendo a ultrapassagem você acompanha aí ultrapassando o Anderson Weiss passou com o Michael Brugman e o Anderson Weiss agora vai ocupar aí a quinta posição vamos ver quando passar aqui agora e saiu bem melhor sexto lugar sexto lugar para o Anderson Weiss também ganhando bons pontos para a classificação garantindo a classificação também com o Anderson Weiss com essa posição ah sim com certeza agora o Rodrigo Basqueira conseguiu virar na casa de 39 pela primeira vez ainda assim tomou 3 segundos 3 décimos 3 décimos perdão e lá atrás a disputa está ali no pelotão Magnani agora infelizmente Rafael Demer você vai ter que nos deixar estão chamando as supergraduadas você volta para a pista eu volto mas daqui a pouco você volta para cá porque né para classificar para a final só com vitória né não né eu acho que entre os 10 passam só 15 nas supergraduadas cara vamos ter fé né acredita no teu parceiro eu acredito eu acredito por mim passa todo mundo para a final mas o Guerra vai vir trabalhar contigo vamos lá boa sorte aí para Rafael Demer que vai para a pista eu queria dar uma olhadinha ainda para ver se mas não vai dar né eu tenho que mas eu falo para você fica acompanhando no áudio aí que a gente vai saber tá bom então um abraço valeu galera até daqui a pouquinho aí para Rafael Demer Rafael Demer vai fazer mais um show na pista com o seu macacão da Penélope Charmosa e a gente vai continuar aqui transmitindo o final da bateria graduados faltando 2 minutos Basqueira abriu 1.8 para a Molo Blum 0.3 a diferença menos de 0.3 porque já vai para cima agora na sua tela para você você pode acompanhar em casa mais uma ultrapassagem de Eduardo Guidi Eduardo Guidi agora é segundo colocado Eduardo Guidi agora na segundo lugar para Eduardo Guidi ultrapassando agora o Molo Blum e com 1 minuto e 40 talvez ainda consiga pegar o Basqueira apesar que Rodrigo Basqueira vem muito bem na prova e andando com muita qualidade mantendo mantendo um bom uma boa gap de voltas 39 839 virou o Basqueira e o Guidi virou 39 339 melhor volta da prova aí Rodrigo Basqueira vem aí 1.7 a frente de Eduardo Guidi faltando 1 minuto e 10 mais ou menos ainda umas 4 a 5 voltas de corrida menos umas 3 voltas aí Rodrigo Basqueira vem tentando se proteger o Guidi vem tirando o tempo vem se aproximando era 1.7 virou 1.1 agora vamos para a última volta mais uma né ainda vamos passar agora e na próxima vai dar a última volta diferença muito próxima de 1 segundo 1.06 Rodrigo Basqueira tentando de tudo que é possível para garantir essa vitória uma vitória nessa classificatória pode ajudar muito ele ficar entre os 20 melhores da categoria por enquanto o Rafael Demer vai acertando o bolão a posição do final do Guidi mas errou foi agora errou Basqueira foi na grama perdeu o tempo e a diferença que era de 1.06 diminuiu 1 segundo 0.06 a diferença e aí vamos para a última volta última volta e vem Eduardo Guidi para tentar ultrapassagem na última volta para ganhar mais uma bateria se protege o Rodrigo tentando com tudo que pode para chegar ficou muito difícil agora conseguir ultrapassagem vai dar vitória de Rodrigo Basqueira Rodrigo Basqueira Kart 10 vai vencer quadriculada para ele Rodrigo Basqueira Kart 10 vence a bateria com Eduardo Guidi na segunda posição 3 vitórias de Eduardo Guidi no campeonato catarinense nas 3 baterias que ele participou sendo que essa largou de último não duas né eu me enganei poderia ser a terceira vitória chegou em segundo Mauro Blum terceiro Ricardo Salvador é o quarto Nessor Vaz o quinto Rafael Fleck na sexta posição Diego Cardoso sétimo Gerson Sunção em oitavo Marcelo Magnani nono Gabriel Belmer na décima posição Dado Spoganix décimo primeiro Giovanni Norvar décimo segundo Fábio Benaz décimo terceiro Alex Pereira na décima quarta posição Marco Vanem décimo quinto Michael Brugman décimo sexto Joas Viana Júnior décimo sétimo Aldori Puticama décimo oitavo Clint Trelya na décima nona posição Rodrigo Juliano vigésimo e Cristiano Benaz na vigésima primeira posição fechando assim a primeira bateria da graduados agora o grupo B vem para a pista para a terceira bateria deste grupo B e assim fechar também os 20 melhores dos 20 melhores deus deus